Quando eu tenho atum e macarrão em casa eu faço sempre essa receita Macarrão delicioso, muito simples de fazer Para começar a nossa receita de hoje vamos precisar de uma cebola Aqui iremos cortar elas em cubos bem pequenos Agora em uma frigideira vamos adicionar um pouco de azeite Deixamos esse azeite esquentar e adicionamos a cebola que cortamos E vamos refogar ela bem, aqui eu deixei refogando por cerca de 2 minutos E quando chegar neste ponto vamos adicionar 3 dentes de alho já picados Me conta aqui nos comentários se você já comeu macarrão feito com atum Agora nós iremos temperar Lembrando pessoal que o tempero é a gosto Aqui coloquei uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica, pimenta a gosto E vamos refogar mais um pouco, vamos deixar por mais um minuto refogando Essa receitinha fica muito deliciosa O atum com o macarrão super combinou Uma receita maravilhosa para seu almoço ou jantar Agora aqui adicionamos 400 ml de molho de tomate E junto colocamos 200 ml de água E vamos misturar tudo muito bem Pessoal, me deixe aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo Eu adoraria te mandar um abraço muito especial Agora colocamos 200 gramas de macarrão Vamos misturar para espalhar bem esse macarrão E é só tampar e deixar até cozinhar Aqui levou em torno de 7 minutos Fique sempre de olho para não secar o molho do macarrão Deixe ele cozinhando em fogo médio para baixo para não acabar queimando ou grudando no fundo da panela Faça essa receitinha para seu almoço ou jantar em família Eles vão amar essa receita Além de prática, é muito rápida de fazer E vejam só pessoal, neste ponto já está ótimo o nosso macarrão Vamos dar uma leve mexida e adicionar aqui uma latinha de atum Eu já escorri toda a água da lata Adicione com o macarrão e mexa muito bem Até quem não gosta de atum vai querer comer essa receita O atum não fica com um gosto muito forte e fica muito macio Agora para dar um toque muito especial Vamos adicionar aqui junto 2 colheres de sopa de requeijão Uma outra opção é adicionar o creme de leite também Mas eu particularmente gostei mais com requeijão Fica mais cremoso e com um gosto delicioso E também vou adicionar salsinha a gosto E agora é só mexer tudo muito bem Depois que mexer, você já pode desligar o fogo Que a nossa receitinha já está pronta Muito fácil de fazer, né? Além de fácil e deliciosa Você faz uma receita sujando bem pouca louça Uma maravilha, não é mesmo? Vou experimentar aqui a nossa receita E aproveite este momento para nos deixar uma nota de 0 a 10 Sua opinião é muito importante para nós Nos diga nos comentários se você gostou dessa receita de hoje Nos conte também se você vai fazer aí na sua casa Tenho certeza que se você fizer, não vai se arrepender Hoje aprendemos uma opção rápida de jantar ou almoço E essa foi a nossa receitinha de hoje Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau